A Secretaria de Estado da Saúde, através do CIEVES, Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, esclareceu sobre as informações do Boletim Epidemiológico da Covid-19 do dia 27 de abril, segunda-feira. Na segunda, houve um problema nacional com o sistema onde são colocados os dados de resultados de exames que apresentou duplicidade de dados nos casos registrados no município de São Raimundo, Nonato. O porquê isso aconteceu, quem explica é o Superintendente de Atenção Integral da CESAP, Erlon Guimarães. Na segunda, dia 27 de abril, nós tivemos um problema nacional com o sistema onde é colocado os dados de resultados de exames. O sistema se chama GAL. GAL significa Gerenciador de Ambiente Laboratorial. Então, esse sistema a nível nacional, ele deu problema, ele deu duplicidade de dados, ele retirou casos que não estavam. E a CESAP, por trabalhar com segurança e com sempre transparência, ela tinha realmente esses dados, todos armazenados em seu banco de dados, onde nós pudemos ter realmente feito o boletim da forma correta. Tivemos dúvida? Sim. Ora, o sistema todo nacional que nos ofertou dúvida. Com isso, entramos em contato com a principal secretaria que iria ter problema de duplicação de dados, que seria da cidade de São Raimundo, Nonato. Conversamos com o secretário de Saúde, São Raimundo, Nonato, explicando o que havia acontecido, mas pedíamos a ele pelo menos um dia para que nós pudéssemos verificar e realmente pudéssemos ofertar e fornecer o boletim de forma correta. E isso aconteceu. Observamos que na noite de ontem, o próprio ministro, em rede nacional, em jornal, em telejornais, comunicou à população que já tinha havido esse problema durante todo o dia da segunda, dia 27 de abril.